Olá, um bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 23 de fevereiro. José Serra pediu demissão do cargo de ministro das Relações Exteriores. Quem tem as informações pra gente ao vivo é a repórter Thaisa Dias, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Thaisa, bom dia pra você. Olá, Leandro, bom dia, bom dia a todos. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, entregou ontem à noite ao presidente Michel Temer a carta de renúncia ao cargo. Serra é senador pelo PSDB de São Paulo e tem mandato até 2022. Ele havia se licenciado do Senado em maio do ano passado para assumir o Itamaraty, desde que Michel Temer assumiu a presidência, então, em maio do ano passado. Na carta, José Serra informa o presidente que se afasta do Ministério por motivos de saúde. Vamos saber mais com o repórter Ney Pereira. Na carta, com o pedido de exoneração do cargo entregue ao presidente Michel Temer na noite desta quarta-feira, José Serra afirmou que tomou a decisão em virtude dos problemas de saúde que impediam de manter o ritmo de viagens internacionais inerentes ao cargo de chanceler, além das dificuldades para o trabalho do dia a dia. Serra disse ainda que foi motivo de orgulho integrar a equipe do presidente Michel Temer e que no Congresso Nacional vai honrar o cargo de senador e atuar para aprovação de medidas que ajudem na recuperação econômica do país. De Brasília, Ney Pereira. E ontem, aqui no Palácio do Planalto, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, falou sobre a aprovação no Senado da indicação do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal. Moraes foi indicado pelo presidente Michel Temer para a vaga de Teori Zavascki. Vamos ouvir um trecho do porta-voz. O presidente Michel Temer reitera a sua convicção de que o doutor Alexandre de Moraes prestará contribuição relevante à realização da justiça no Brasil durante o seu mandato no Supremo Tribunal Federal. E trazer novos investimentos para o setor de petróleo e gás. Para isso, foram anunciadas mudanças nas regras que definem a participação de indústrias brasileiras no fornecimento de equipamentos e serviços. Segundo o Ministério de Minas e Energia, pelas regras antigas, entre 80% e 90% dos equipamentos e serviços exigidos em licitações de exploração de petróleo e gás tinham de ser de indústrias nacionais. Como o percentual era muito elevado, as empresas não conseguiam cumpri-lo e, com isso, os investimentos caíram. A nova política pretende retomar esses investimentos e melhorar a cadeia de fornecedores do setor. O conteúdo local hoje, ele abrange mais de 90 itens. A fiscalização é feita por nota fiscal de compras individuais de vários fornecedores. Agora, como são limites globais, por exemplo, para poço, para plataforma, vai ficar mais fácil para a indústria petroleira cumprir com o conteúdo local. Isso diminui o que a gente chama de custo de transação e aumenta a produtividade de todo o setor de petróleo e gás e, consequentemente, a rentabilidade e o investimento. Vai beneficiar tanto os produtores de petróleo e gás, vai beneficiar o governo com arrecadação maior e vai beneficiar, claro, os fornecedores. Para a exploração em área terrestre, o conteúdo nacional terá que ser de 50%. No mar, 18%. Para a construção de poços, 25%. Na coleta e escoamento de petróleo e gás, 40%. E nas plataformas de produção, 25%. Tem punição porque a gente quer que elas cumpram esse conteúdo mínimo. Então, se você só cumpriu uma parte do percentual mínimo obrigatório, você recebe uma multa mínima de 40%. E, a partir do momento que esse não cumprimento é cada vez maior, essa multa vai subindo até um percentual de 75%. Para que todos possam ter muito claras de que o governo sinaliza, sim, com o apoio à atratividade do ambiente para exploração e produção, mas de que os números propostos pelos governos têm que ser perseguidos pela indústria de óleo e gás. As novas regras vão ser aplicadas na 14ª rodada de licitações de blocos para exploração de petróleo e gás natural, prevista para setembro e novembro. E com a queda da inflação, o Banco Central baixou mais uma vez os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, reduziu a taxa Selic de 13% ao ano para 12,25% ao ano. Uma redução da taxa básica já era esperada pelo mercado financeiro. E o Brasil quer melhorar o fluxo de turistas dentro e fora do país. Para gerir melhor, o setor empresa brasileira de turismo vai ser transformada em uma agência governamental, como adiantou o presidente da Embratur, Vinícius Lumerts, em entrevista exclusiva aqui para a NBR. Para aumentar o fluxo de visitantes nacionais e internacionais no país, os Ministérios do Turismo e do Planejamento, o SEBRAE e a Embratur, deram início a um grupo de trabalho para estudar a criação de uma agência de promoção internacional do turismo. Cada órgão vai propor soluções alternativas de financiamento para a futura agência. Essa é uma das medidas que devem fazer parte do Plano Mais Turismo, que está sendo desenvolvido pelo governo federal. Nós estamos defendendo que sejam derrubadas as barreiras das pessoas do exterior para cá. A retirada de vistos é uma proposta nossa. Então a Embratur, que completa 50 anos esse ano, ela está propondo ser uma agência moderna capaz de investir e captar mais turistas. Para o presidente da Embratur, essas medidas são essenciais para estimular o turismo no país. O Brasil tem o maior potencial para o turismo, do ponto de vista da natureza, no mundo. É o número um, fora o econômico mundial. Em cultura é o oitavo. Mas no ambiente para fazer negócios no turismo, de 140 nós somos um dos três piores. O Mais Turismo tenta fazer, busca fazer, propõe reformas no turismo que estejam de acordo com esse conjunto, para que o Brasil se modernize, para que as pessoas possam ganhar mais, sejam mais produtivas e todos tenhamos mais resultados e perspectivas. E a partir de hoje está disponível para baixar na internet o programa para declarar o Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. Basta acessar o site receita.fazenda.gov.br. O contribuinte pode preencher o documento, mas a transmissão só começa no dia 2 de março. O prazo termina no dia 28 de abril. É bom lembrar que quem enviar primeiro tem chance de receber a restituição nos primeiros lotes. O dinheiro começa a ser liberado em junho. Bom, e nós ficamos por aqui e voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.